Meus amigos e minhas amigas, estou aqui em Brasília recebendo uma visita ilustre. Meu amigo Márcio Barcelos, que é o nosso secretário de planejamento do município de Alvorada. Alô, Alvorada! Meu abraço para Alvorada, para esse povo bom daí, em nome do meu querido amigo Walter Schleifer. Estou recebendo o Márcio aqui. Márcio, conte para nós o que você vem falar, o que você vem pedir para o município de Alvorada, aqui em Brasília. Eu quero já de pronto agradecer a recepção que tenho aqui do deputado federal Scherini e dizer que eu venho solicitar uma escola de grande porte para o município de Alvorada, no bairro Rumbu, Colinas do Pradinho, onde nós já temos hoje morando mais de 1.080 famílias e centenas de crianças que necessitam de uma escola próximo de casa para a segurança dos pais, para o convívio com a família. E isso é importante para nós, deputado. Então, venho encarecidamente tentar conquistar, que o senhor lute mais pela nossa cidade ainda, que já faz, essa escola de grande porte lá no bairro para atender as nossas crianças e os nossos... Então, alô, bairro Rumbu e Colinas do Pradinho. É uma escola de R$ 3.955.000. Nós vamos trabalhar, Márcio, muito aqui em Brasília, para ver se nós conseguimos essa escola lá para o município de Alvorada. Nós vamos torcer muito.